Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô bem. E a pitiquinha também, aqui. Não dá de ver. Deixa eu pegar. E a minha pitiquinha também. Fica no chão porque tem coisa aqui em cima, não pode. Gente, não estou com o mesmo cenário, mas estou com a mesma cabeceira do ano passado. Dá de ver que já tem esse folho aqui, né? Já tem esse folho aqui, ó. Então, hoje, arrumando meu material escolar para 2022. Eu já lavei tudo, minhas coisas, minhas bolsas, essas coisas tudo. E a gente vai começar a arrumar, gente. Então, eu vou tirar tudo para começar a arrumar com vocês e já volto. Calma aí. Agora, assim, é só cortar um fiozinho do meu pernal aqui que solta esse fio aqui. Pequinha, tu não pode subir aqui em cima hoje, agora. Eu te falei antes. Gente, minha mãe parou aqui para falar comigo o negócio. Calma aí. Gente, como eu gostei, eu não tenho como gravar. Eu quero que você passe ali na minha cama. Eu encostei a porta ali, talvez. Agora é dificulto demais. Gente, tinha muita coisa que eu fiz ali no meu pernal. Ignora a calça pequena, que está muito frio. Eu tive que colocar um casaco. Fiz um desenhadinho aqui para levar para vocês. Gente, estou gripada. Estou com uma olheira do caramba aqui assim. Eu esqueci de passar base, o pó, essas coisas todas. Então, foi o mesmo final do ano passado que eu vou usar esse ano. Eu estava em dúvida se eu usava esse aqui para colocar na escada mesa e esse aqui para o lápis de cor. Mas eu vou continuar usando esse aqui mesmo. Esqueci de passar com isso. Daí ele tem essas duas partes aqui. Essa daqui. Aqui dentro tem um pequenalzinho. E aqui tem esse espacinho. A gente tem várias coisas novas que eu ganhei. Vamos começar pelas canetas. Que eu ganhei no livro secreto da escola. Do PA. Que eu escrevi no livro secreto. E tem essas cores de canetas aqui. Laranja. Dourado. Prata. Vermelho. Roxo. Rosa. Azul claro. Verde. Preto. E azul escuro. Então, eu vou organizar nessa parte aqui do penal. E aqui tem que ficar as outras coisas, né? Minha cachorrinha está fazendo arte. Befezinha azul. A minha mãe aqui vem vermelha de cor. Vai fora. Minha mãe está falando com meu irmão. Até não sabe que este é meu irmão. Um boco. E este é um espaço que eu tenho deixado sem caneta. Porque se não ela vai ficar muito grudada, ela vai ficar quente, sobe aqui, muito bem, que a minha tá, vai, a minha tá. E ela tá com o elástico estragado. Talvez eu vou botar uma cola hoje, sei lá, mas fica assim. Agora aqui, na relação das marcades que eu tenho pra vocês. Eu não gosto de marca-texto, gente. Totalmente, não gosto. Eu não gosto de marca-texto. Até mais longe. Vamos começar pelos da Sharpie. Eu tenho este roxo da Sharpie, que ele aponta assim, e este verde da Sharpie, que aponta assim, que foi os meus primeiros que eu ganhei. E eles funcionam, eu ganhei faz uns três anos já. Daí eu tenho esses dois verdes, um da Fábrica Salo e outro da Master Prince. Da Master Prince também estragadinho, já aponta, né? E a gente trouxe uma tesoura velha, porque como a gente ganha material da escola, eu não tenho tesoura nova ainda. Eu tenho tesoura velha até no passado. E este da Fábrica Castelo, que a ponta tá novinha, que eu ganhei junto com as canetas que eu coloquei aqui no lateral. Que nem o que você quer, pode ver. Daí, da Fábrica Castelo, ainda tem mais esses quatro aqui. Que são um laranja, um amarelo e um roxo. Com as pontas assim. Meu irmão, obrigado por que você achou. Porque eu tenho a pituquinha, que é aquela que apareceu aqui. E tenho o Scooby, a Lessie. E tenho o Beethoven, a Belinha e a Bolinha. A Belinha e a Bolinha. Daí, eu tenho esse aqui, gente. Ah, tem esse aqui da Lick, que ele é a ponta assim. E tenho esse aqui, gente. Que eu não sei o marco. Fechão. Fechão. Ele diz que é paga, mas não apaga. Deve ter uma folha específica pra apagar. Ele é um azul assim, ó. Com a pontinha bem quietinha. Deixa eu fechar o canal aqui que eles vão. Mas até depois eu mostro pra vocês. Só pra ele. Só pra dar um... Ver se fecha mesmo. Daí, gente, eu comprei esse aqui da China. Da China... Ele vem da China, mas tava vendendo numa loja aqui em Piu, né? Acho que eu mostro. Aqui ele tem esse negocinho aqui, que ele puxa... E abre. E ele fecha. Gente... Eu acho bem legal assim pra ter, né? Deixa eu tirar as coisas aqui de dentro. Eu vou começar pelo azul. O azul tem essa carinha de espanto. E a pontinha dele é assim. Ele é bonitinho, gente. Veio coisa mais bonitinha. Tô pensando em colocar, tipo, uma fita e deixar um caderneta. Tem um azul, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Gente, deixa eu encostar aqui atrás. A gente vai ficar longe da câmera. Deixa eu acima. Pra dizer a verdade, é que o meu caminhão é assim. Aqui. Não consigo encostar. Então, fica bom. Deixa eu acima. Já mostrei o azul, daí eu vou guardar aqui dentro e já de volta. Aqui. Daí tem o roxo, que tem essa cara assim, meio triste. Que a ponta dele é assim. Tem esse rosa, que ele tem essa cara meio que moça da língua brabo. Daí tem essa ponta. Enquanto que eu tô gravando vídeo, tô tentando capturar todas as conversas da mesma forma. Ó, tanto por ordem de caretas. Essa agora. O amarelo tem essa cara assim. E essa ponta assim. Gente, tem um vídeo lá no meu TikTok, que vai tá aparecendo aqui em cima. Vem aqui, como que vai tá aparecendo. Que eu testei umas marcas textas. Eu não sei se já foi postado. Ou se eu vou postar ainda, né? Mas eu fiz pouco tempo que eu testei umas marcas textas. Só tenho que ver se eu já postei. Eu tô indo em ordem ainda, gente. Agora vai ser... Esse aqui, o laranja, que tem essa carinha. E aponta assim. 10 minutos para a transmissão, marca a texta. Eu. Eu tenho esse verde, que tem a carinha assim. E aponta assim. Gente, tem coisa que eu vou usar do ano passado, tá? Eu não compro toda a vida a mesma coisa. Cadê meu posto? Gente, eu fui... Como? Hoje é sábado? É. Eu fui quinta-feira comprar uma pasta que eu tava apresentando com a gente arrasada. E eu comprei esse planner de 2022. Vai ser feito com o ano de 2022. E... Ele tem várias coisas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando o que que ele tem aqui. Ele tem tipo coisas, séries, vídeos, essas coisas, tudo. E... E os dias pra marcar o que tem, né? Então... Eu já marquei. Deve ver, né? Também escritinho já. Eu já marquei. Achei muito legal. Muito mesmo. Agora a gente conta aqui no canal o que que tá faltando. Agora a gente vai puxando as coisas que eu tava vendo perto. Assim. Gente, eu tinha no final do ano passado, nos últimos dias de aula, lá por novembro, por aí, eu comprei isso aqui. Que é um marca-texto líquido. Porque o meu... Meu... De fita tinha quebrado no ano passado. Deu com... Gente, a gente ignore. Porque tinha coisa que... As canetas dava tudo dentro da caixa. Mas daí eu tava gravando o vídeo e abri antes. E o vídeo não deu certo. Daí eu perdi as caixas. Daí eu perdi todas fora da caixa. Mas são novos, tá? Tipo... Isso aqui não é bem novo. Eu usei duas vezes. Então esse aqui também tem. A gente tá pensando de alguma penal. Pra colocar essas coisas assim. Deixar só caneta e marca-texto. Vocês não esperam ali. Tipo... Que eu só vou usar... Mas eu vou jogar lá dentro. Eu preciso deixar... Lápis e um marca-texto. E um corretivo lindo. Isso mais beleza. Essas coisas. Eu tenho esse corretivo de fita. Tá no barulhão todo. Azul. Eu nem gosto de azul. Me pedi a gente tentar fazer tarde. Eu tenho essa lapiseira. Azul e roxa. Tá quebrada aqui. Mas eu vou usar do mesmo jeito. Tá aqui. Quebra por dentro. Ah... Tenho esse lápis rosa. Que eu vou ganhar mais a escola, né? Tenho esse lápis aqui de esporte. Com uma borracha na ponta. Um lápis 6B. E um... Kit de coisa de lapiseira. Que é minha 0.5. Eu tô brincando. Mas não é comida. Minha fã me convidou pra ir lá. Mas eu não tenho vontade de ir lá. Agora eu coloco os lápis. Gente... Vou dizer pra vocês. Que se a semana... Tem semana que vem de férias. Notas já é aula. Vocês não acreditam que eu tomo meu material. Fá toda uma semana. Porque ano passado. Foi tomando dois meses. É um mês de dezembro. Não dá pra gente rolar a bolsa. Gente... Agora eu vou deixar esse pano afetimado. E vou abrir os outros. Porque eu não sei o que tem em volta. Foi assim que eu acho que não. Não posso sempre abrir não. Não. Isso aqui tem coisas que vão me passar. Então eu não preciso. Deixa eu virar esse aqui. Que a coisa vai me passar. Porque eu não consigo aproveitar. Essas canetas que eu tenho. Essas aqui. Com certeza eu vou aproveitar. Deixa eu separar elas. Que eu vou botar no meu pênalti. Essa é a mesma coisa que vai passar. Olha. Tem essas canetas assim. Eu gosto. Deixa eu tirar elas. Deixa eu rolar bem melhor. Eu vou colocar mais lápis ali. Que eu preciso ter muito lápis ali. Porque eu gasto muito lápis. Hummm. Gente. É um passado. A gente tá fazendo um negócio em inglês. De protegerimento de lixo. E essas coisas. Não perto do topo. Eu ia nem falar. E aí. Eu fiz esse. Penal. Que lá. Que é uma PINGLES. Ela. É uma caixinha de PINGLES. Que vai ter EVA. E feita com o zíper aqui. Eu achei bem legal. Mas como eu não vou usar ela. Talvez eu use. Talvez eu lave ela agora. Né. Que tinha lápis ali. E eu uso também lápis. e vou usar ela. que tem lápis. Não tenho lápis gente. Tô com bem pouco lápis. Tô com bem pouco lápis. Tô com bem pouco. Tô com bem pouco. Eu vou usar esse pinal aqui para os lápis de cor esse ano novamente, como eu disse eu não vou mudar muita coisa, então agora eu vou colocar os lápis de cor da Léo Léo aqui dentro, desse espaço aqui, porque eu vou ter três pinais também, gente, são os lápis, o canal é só de caneta, o canal é só de caneta, o canal é só de uma cabeça, daí tem vários, né gente, deixa eu pausar, ó, tem que preparar o soltinho tudo, né gente, esse ano eu não vou colocar nem um lápis ali, porque vai ter um lado dessas caneta aqui, outro lado só de caneta, e a parte aqui é livre, só de corretivo e marca-texto, foi isso que eu decidi para esse lado, gente, porque esse aqui não tem ponto, mas eu não digo que não pode ficar pontão não, gente, diferencio rápido, porque olha a diferença dos que eu ganhei da escola, eles são mais redondinhos, tem essa marcação em cima, e o que eu não vim ver na escola que eu comprei da Léo Léo anos retrasado, ele é quadradinho, então tem uma sensação, e por isso que eu estou diferenciando rápido para falar para vocês, esse lápis aqui faz três anos, eu nunca usei ele, então eu vou só usar, não, 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 meu verde, coitado, só porque eu estava em dúvida, sério, não era, não era aquela marca da amarela do Léo Léo, então é, tu, 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 meu amarelo do Léo Léo, abenxerguei, esse, meu cachorro no fundo, olha o meu marmarão, deixa, dá um canal muito cheio, assim, desses lápis, então agora, o que eu ganhei da escola, eu vou deixar desse lado aqui, opa, esse aqui é da Léo Léo, da Léo Léo, gente, lápis que eu não vejo aqui, tipo, esses lápis assim, ó, gente, não vale a pena levar, porque eu não consigo pintar com esses lápis, eu também vou ganhar, então eu só gosto de deixar uns que estão mais novinho dentro do penal, os outros não adianta, né, gente, ó, esse aqui eu vou deixar, esse aqui também, pra o comecinho, não sei quando que vem os materiais da escola, esse aqui tá tudo quebrado, eu não quero, esse aqui eu quero, esse aqui eu também quero, mais um rosa, eu vou deixar um azul, porque eu quero não sei quando vai vir um material novo, desse ano, não, não, a gente tá separando os lápis que eu vou usar, e aqueles que eu não vou, eu vou deixar em casa, tipo, esse da Léo Léo vermelho, não adianta levar, ele dá nem pau não, ó, pra pintar ele já é um calço. Tá, desse lado aqui são da escola. Isso, acho que é isso aqui, é esse que eu não acredito, eu vou deixar aqui. E de caneta mesmo esse aqui, esse aqui eu vou ganhar no novo da escola, né, porque lá na escola eu já troco, deixa esse aqui pra quem precisa, né, tá na escola, assim. Então, essas canetas que eu vou ganhar no novo da escola, pronto, virou uma coisa de coisa que eu não posso falar, que eu só vou me afinar como eu uso esse aqui. e essas canetas da escola eu vou deixar nesse penalti que eu vou ganhar mais, então, ele vai ficar aqui nesse penalti aqui. Agora eu vou armar essas coisas aqui, esse aqui também não quero. Hum, não quero porque não precisa. A borracha também eu vou ganhar no novo da escola, então não preciso. Ai, gente, quebrou minha filha. E agora eu vou botar as canetinhas aqui. Me tá vendo que tem que arrumar esse penalti aqui de novo, então é uma bagunça, daqui 3 dias. Quando eu entrar na escola, eu venho daqui 3 dias mostrar o penalti pra vocês. Vamos lá no TikTok, no Instagram, no TikTok. Olha lá. Gente, o vídeo tá com 20 minutos, eu não parei de arrumar os penalti ainda. Mas pelo menos os penalti um pouco quase prontos. Agora vai, repetindo. Daí lápis aqui. Mais lápis aqui. Essa caneta eu vou deixar na casa. Mais um lápis aqui. Eu tive que ir pra escola toda a nossa. Dei, né? Ó, o penalti eu já dou uma enxonchada. Gente, agora eu vou pra quê? Pra pasta. Gente, eu comprei uma pasta sinfone pra esse ano. E eu achei ela muito linda. Ela tá com show de papelaria. Não gostou da papelaria. E ela é muito linda, eu achei. E... Eu acho que valeu muito a pena ter comprado a pasta sinfone. Eu já tinha tentado falar dela, né? Todo mundo que me dava com a sinfone. E eu decidi comprar. E a mão chegou ali. Daí eu comprei a pasta sinfone. E ela é assim. Achei a coisa mais linda. Eu matei assim e me empurrei no azul. Pra ver como percebeu. Daí ela abre assim. Ela é da Dello. Ela abre assim e tira a cordinha assim pra abrir. E olha, gente. Ela é de duas repartições. Ela é muito linda. Deixa eu pegar o bilhetinho aqui, gente. Que agora eu vou preencher todos os bilhetinhos. E já volto com vocês. Pra dar uma certinha a pasta, tá? É isso que eu tinha que ter feito antes de começar a gravar. Gente, fiz aqui a fichinha. Olha como é que tem uma coisinha. Um lápis. Eu coloquei, ó. Ai, não vai colocar, focou. Primeiro, português, matemática, ciência, histórias, inglês, arte, geografia e religião. Que no caso é ensino religioso. Então, é só cortar. Estou meio desastrado nisso. Eu vou cortar com o tesouro. Estou meio desastrado. Vou pegar uma casa e uma tesouro que está verde. Gente, claro que eu estou capaz de refeitar isso aqui. O que é o tesouro do meu irmão? Que ele me acha que não é. Eu acho que ele está com a porta fechada do meu quarto e do quarto dele. Eu tenho gravado dois vídeos ainda. E esse vídeo está com 23 minutos. É só acho que eu tenho um aplicativo que eu esqueci não. Eu vou colocar aqui em cima pra vocês verem. porque eu estou usando ele e estou conseguindo gravar vários vídeos porque ele desacupam a memória do celular. Agora, gente, eu vou colocando os bilhetinhos. Vou começar por português, que é uma matéria que vai mais, né? Que é usada mais. Deixa eu só aprender como bota aqui, gente. É por trás. É por trás. Português. Gente, eu vou botar tudo aqui e já volto. Gente, eu botei e ficou assim. Eu botei português primeiro, daí depois matemática. Português, matemática, geografia, ciências, inglês, histórias, artes e religião. Essas matérias eu coloquei por trás de como eu gosto. E daí, aqueles que sobraram, que eu já perdi aqui, eu vou colocar nos quadradinhos que sobraram. Então, caso que eu preciso colocar mais uma matéria, porque eu não sei como vai ficar as matérias desse ano, daí eu bote. Mas eu vou botar isso depois. Então, ficou assim a pasta. E a pasta vai ser a paneira. E daí fecha e abre. E só para botar. Então, isso também vai para lá. Já. Depois eu vou encaixar tudo na bolsa. E aí, de novo, o traquinho. Eu não vou usar essa pasta sem, essa pasta vai deixar em casa. Gente, eu vou passar a pasta para vocês, que eu ia botar aqui as pelas em branco. Vai ver mesmo. É dizer, como você coloca o tamanho escasso, então você vai deixar aqui ao lado e coloca umas pelas em branco fazendo aqui ao lado. Beleza. O dicionário. O dicionário. Que ele é em inglês, português e espanhol. O dicionário fez vocês cair. Um traquinho aqui pra ter um jeito. Tem três regras. Porque eu vou ganhar as novas, né? Más as novas eu vou deixar em casa. Alguma coisa específica a funcionar. Sei lá como eu vou fazer. Mas... É que eu ganho na escola desse tipo de raya aqui. É para mole. Então eu vou deixar essa régua dura, essa régua dura de patinhas, em dois cachorros. Ah, essa 160, acho que é, ou 260, não, 160, 360, acho que sim. Daí essa régua que é um, assim, que é bem. Esse vídeo tá um caos que minha mãe acabou de passar aqui. Tá sendo tudo meio de fora da cozinha. E agora eu vou mostrar esse aqui. Eu tenho minhas massinhas, gente, eu vou levar pra cabelo tudo. Por que criança? Vou levar, só pra ter peso na bolsa, né? Eu tenho esse aqui, que eu tô levando só por causa da aquarela. Tem uma borracha aqui. Bom, uma borracha. Que eu vou levar só por causa da Alphalena. Mas eu acho que vou arrumar aquarela. Então não sei se eu vou levar ainda. Tem que ver. Um rolinho de fita que eu tinha gravado na escola quando acabou a aula, mas ele tá todo de temporada. Então eu vou levar. Fita. Esse aqui que eu tenho que devolver pra escola. Esse aqui não. Esse aqui é meu. Esse aqui que eu tenho que devolver pra escola. Com outros da escola, esqueci de devolver. Não, os cadernos ainda não. Meu compasso. Que eu vou ganhar um novo da escola. Falei muito rápido. E esse caderno eu tenho aí da minha amiga. Que tem 200 folhas. E é de 10 matérias. Capa dura. Caderno Universal. A gente sabe. Eu achei ele com as mais lindinhas. Daí dentro ele é... Eu acho que deixei a mão dela. Daí ele é bem... Que bom. E eu vou usar ele. Pra começar o ano, né. E eu tenho esse aqui também, gente. Que eu comprei. Ano passado. Ele é de 10 matérias e 120 coisas. Mas eu tava usando ele pra uma matéria. Então eu vou começar o ano com ele. Pra português e matemática. Entende? Quando eu chego na escola, eu vejo que matéria é assim. Primeiro eu coloco nele. E esse aqui eu vou deixar na casa, por enquanto. Talvez nem mais assim. Porque ele é muito lindo. Daí ele tem... Essa é a repartição aqui. Aqui o folha. Porque eu achei que tinha alguma coisa. Será que eu achei alguma coisa antes, sabe? Aqui tem... Daí ele é... Tem meus cartas. Eu vou postá-los. Essas coisas. Então é isso, gente. Eu vou colocar tudo dentro da bolsa. Vou pegar a bolsa agora. Calma aí. Vamos pegar. Ah, gente. Essa toalhinha que eu vou usar esse ano. Tô pensando de cortar meu nome nela. Uma toalhinha azul normal, básica. Essa é minha bolsa. Minha bolsa. Igual no ano passado, gente. E bom... É a minha igual no ano passado. Tá. Pode, 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 pode. O que é que eu pensei, gente? O que é que eu tô pensando? E aqui nesse bolso da frente Eu tô pensando de botar o OK A minha necessária Acho que vai aqui Não, minha necessária vai atrás É, tá Nessa parte da frente Vai o meu dicionário A minha aquarela Que eu vou comprar outra E a massinha de magalhã Que eu vou botar aqui também Fica assim a primeira parte Esse aqui eu posso cantar Na segunda parte aqui, gente Deixa eu ir acompanhado na praia Vou descer da sua praia Gente, essa aqui 4 semanas que eu fui pra praia E eu até te casar Tá muito frio Aqui, nessa parte aqui Eu vou botar minhas regras São essas Eu não boto a jogada Porque ela abandida do mesmo jeito Essas três regras E aqui também vai minhas regras E aqui também vai minhas necessárias Essas três regras É minhas necessárias Eu vou botar minhas regras Então, primeiramente Eu vou botar minhas regras Eu vou botar minhas regras E vou arrumar uma fotinha Ela aqui Aqui dentro desse canal Eu só vou colocar o compasso E a borracha E vou fechar Mais um lápis aqui Bom Só colocando minhas regras E ela vai vir aqui Aqui eu vou colocar esse caderno ali Que eu vou levar No primeiro dia E gente, tem pena Que eu não vou levar Tipo de casetinha Eu não vou deixar dentro da bolsa Tem umas outras ali Então, eu só levo no primeiro dia De aula mesmo E aqui no primeiro Eu também vou deixar assim O meu nome da fita Gente, ficou assim Aqui tem meus cadernos Aqui tem minha pasta E aqui tem meu caderno E os meus meus também É isso, gente Também é material escolar No primeiro dia Eu tinha separado um monte de coisa Aqui ainda Tipo de papel seguinte Eu tinha separado um monte de coisa Por trás das câmeras Eu tava olhando essas no ensino Que tinha um monte de coisa Que também tem um monte de coisa Mas é tipo coisa que eu não vou usar esse ano Eu vou usar, mas eu vou não colocar Tá? Essas coisas são Depois disso Depois disso Depois disso Depois disso O que sobrou Foi isso aqui Os grampinhos Mas esses grampinhos eu não vou levar Acho que eu tenho que colocar alguma coisa É isso, gente Basicamente isso Obrigado pela participação de todos Um super beijo E até o próximo vídeo Amanhã, gente Eu começo um vídeo Faltando uma semana Pra começar as aulas Então acompanhe Todos os vídeos Que vai ter vídeo De vez em quando Sendo aqui no meu canal Toda semana Espero que vocês gostem Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau